A gente teve hoje uma reunião com todos os governadores para apresentar a proposta da União de alongamento da dívida dos estados com a União. E essa proposta inclui também a adoção de um programa de recuperação fiscal, um programa de consolidação fiscal, também no nível estadual. A ideia é alongar a dívida que os estados têm com a União em até 20 anos, incluindo também as dívidas que os estados têm com o BNDES, nesse caso é um alongamento de 10 anos, sendo 4 anos de carência e os 6 anos restantes para pagar essa dívida, 4 anos de carência para o principal. Essa é uma ajuda que a União está oferecendo para auxiliar os estados nesse momento de maior restrição fiscal, nesse momento em que há uma queda de receita, não só no governo federal, mas também nos governos estaduais. Agora, como esse auxílio não deve ser somente uma medida de curto prazo, ele deve ser uma oportunidade para se avançar também em reformas estruturais. Para que a economia brasileira se recupere mais rapidamente, nós temos o desafio de agir rápido em questões estruturais, agir com urgência em questões de longo prazo. E é isso que nós estamos tentando construir agora com os governadores. Uma proposta de alongamento da dívida, que dará um auxílio financeiro no curto prazo, em troca de um programa de consolidação de ajuste fiscal, que vai aperfeiçoar regras de controle de gasto, sobretudo de controle de gasto de pessoal e gasto de previdência no nível estadual. Com isso, nós podemos lidar com o problema de curto prazo, para estabilizar a economia mais rapidamente e, ao mesmo tempo, criar condições fiscais mais sustentáveis e mais estáveis a médio prazo. Você acha que esses votos políticos podem atrapalhar essas medidas, serem aprovadas? Olha, eu acho que a situação econômica que nós estamos passando exige respostas rápidas. E eu tenho certeza que o contexto político, os parlamentares, os governadores, estão todos interessados na recuperação mais rápida da economia. Então, nós vamos conseguir construir um consenso sobre essas propostas. Por isso, os governadores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina cobram um desconto desse garantido pela lei complementar que propôs a reaniversação da dívida dos estados. É possível chegar a um desconto? Os estados, inclusive, estão demandando na justiça esse desconto. Olha, na interpretação que nós temos, a lei complementar é clara, você aplica o método de capitalização de juros, que é utilizado em todos os contratos financeiros. Então, desde o início da discussão dessa lei, lembrando que essa lei, a versão inicial dela foi proposta no final de 2012, já se previa aplicação de juros compostos. Então, nós estamos seguros dessa interpretação, mas, independente disso, nós estamos discutindo com os estados mais endividados, que propuseram algumas alternativas e querem avaliação da União. Eu acho que qualquer coisa adicional também tem que ser em troca de uma medida, de uma contrapartida adicional por parte do ente do estado beneficiado. Isso é uma relação de mão dupla. Se houver algum critério adicional, algum desconto adicional, isso também vai requerer um comprometimento adicional de quem obtiver essa vantagem. Ministro, que prazo é esse de março, hein, de CPMF? Olha, é um processo de construção. Foi manifestado apoio por vários governadores dessa proposta. Nós já revisamos a nossa proposta de CPMF para expandir a sua aplicação, além da previdência social, incluindo a Seguridade Social e também para incluir recursos para estados e municípios. Essa proposta foi apresentada hoje de manhã a vários prefeitos e foi apresentada também formalmente hoje à tarde para os governadores. E agora nós vamos discutir isso no Congresso. E esse prazo de março, ministro, o que é isso? Se não chegar a um acordo até março, pode ter aumento de outros impostos? Não, o prazo de março é pra gente colocar essa proposta de alongamento de dívidas e ajuste fiscal dos estados. Então a gente tem como prazo terminar essa lei e enviar ao Congresso Nacional até o final de março, porque essa é uma questão urgente. Os estados, assim como vários agentes na economia brasileira, precisam de um auxílio financeiro imediato para poder pagar sua folha, para poder cumprir seus compromissos de investimento. Então o nosso compromisso, nós já estamos trabalhando nisso já há algumas semanas, com reuniões periódicas entre a fazenda e os secretários de fazenda de cada estado para fazer uma redação desse projeto de lei. E o prazo de março é para enviar essa proposta de alongamento ao Congresso Nacional.